Meus irmãos eunapolitanos, acabo de ser informado da confirmação de possíveis 14 novos casos de coronavírus em funcionários da empresa Prossegui ao Nápoles. Esses funcionários que estavam assintomáticos realizaram por meio da empresa testes rápidos que não possuem todos os requisitos do Ministério da Saúde. Por isso, os exames serão repetidos nesta sexta-feira por nossa equipe e poderemos chegar a cerca de 50 casos. Todas as medidas epidemiológicas já foram adotadas e esses pacientes encontram-se em isolamento domiciliar. Eu quero reforçar a todos os eunapolitanos os protocolos de segurança, higiene e distanciamento e informar que a partir de segunda-feira adotaremos novas medidas mais restritivas de isolamento social com a suspensão das atividades comerciais por 15 dias. Eu quero pedir a compreensão de todos, pois nosso número de casos estão crescendo rapidamente e na segunda quinzena de maio teremos o pico da disseminação do vírus na Bahia. Precisamos ficar em casa. Somente com a união de todos salvaremos vidas. Fiquem com Deus!